E não é, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é. E não é, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei gosta a dançar, ela dança, e não é, lei A CIDADE NO BRASIL Música Música